Olá, tudo bem? Pinho Pinto aqui. Vamos começar o 2021 com o pé direito? Tá afim? Então vamos lá, eu tenho uma novidade importante pra isso acontecer, hein? Curso de Harmonização de Melodias. Olha aí, curso de férias, tá bom? Pra você que tá aí trabalhando com música na igreja, trabalhando com música em qualquer tipo de corporação, ou ainda você que é um compositor que quer melhorar as harmonias de suas músicas, ou você ainda que trabalha com arranjo pra grupos, de grupos pequenos, grupos grandes, né? Ou você ainda também que acabou de se formar, fez uma licenciatura musical aí, mas não entendeu bem aquelas informações que você trabalhou na sua licenciatura e agora vai ter oportunidade de entender melhor no meu curso, tá? Então são formações muito importantes e pontuais pra você que quer melhorar a sua harmonização, entender melhor esse ponto tão importante da nossa música. Gostou? Então, se tiver interesse, entre em contato comigo aqui em inbox, que a gente vai acertando isso daí, tá? Pra janeiro de 2021. Obrigado e aguardo você!